Salve, salve, alienígenas! Pra quem não me conhece, meu nome é Michael, pra quem me conhece, meu nome é Michael também. E hoje eu quero te mostrar como chegar na Praia do Baleate, aqui em Governador Seu Surranos. Se liga só, essa é uma praia não tão fácil de acesso, ela tem dois acessos possíveis, a gente vai fazê-la partindo de Palmas. Joga no teu Google Maps Praia de Palmas, tu vai acessar aqui, lateral norte ou lateral esquerda da praia, tu vai até o final e ali a gente vai atravessar algumas pedras até chegar na Praia do Baleate. É possível chegar nela também pela Praia de Fora, se tu quiser chegar nela pela Praia de Fora, corre aqui no canal que vai ter um vídeo mostrando como chegar na Praia de Fora. E daí da Praia de Fora também tem lá, mostrando como chegar na Praia do Baleate. Então vamos lá que hoje em dia tá lindo, solzão, vamos aproveitar. Aí ó, já chegamos aqui no final da praia, agora a gente vai acessar ali onde tá vindo os bombeiros ali ó. Inclusive cara, já fico um mega alerta, verão aí ó, costão, praias, sempre muito cuidado, tá ligado? Faz com sapato adequado ó, a gente tá de bota, que dá mais segurança, a galera às vezes se arrisca fazendo chinelo e tudo mais, cara é um risco muito grande. Às vezes tu rebalando uma pedra dessa daí ó, mano, tu vai tá em uma área remota, de difícil acesso, então cuidado, beleza? Vamos tomar cuidado aí pra gente fazer um verão aí bem consciente, umas aventuras bem tranquilas né? Agora vamos lá! E aí ó, o acesso tá ali ó, a praia tá aí ó, Praia de Palmas. Então vamos lá! Trechos aí de bastante pedras galera ó, então, bastante cuidado. Vamos lá, buraco aí tudo mais. Aqui a gente vai pra cima. E aqui a gente já vai pegar uma parte mais aberta, vamos ver agora. Já conseguimos avistar a praia ó. Quando a gente pega aquela maré baixa, aqui tu já consegue acessar areia e ir caminhando até a faixa de areia lá ó. Mas agora tá maré alta, então a gente vai ter que ir pelas pedras né, achando um lugar seguro, até acessar a faixa de areia. E aí ó, aqui é costão, bastante pedras, então se torna umas ferigusnas, mas tem os caminhos aí ó, que vai passando. Então vai com calma, sem pressa, beleza? Então vai com calma, sem pressa, sem pressa, sem pressa. E é isso aí ó, depois de uns 15 minutos de caminhada pelo costão ali, chegamos ó, praia do Baleate. E agora eu vou lá no canto, mostrar pra vocês, que lá da ponta dá pra ver a praia de fora, pra daí vocês assistirem, e quem tiver interesse em ir lá também, assistir o outro vídeo que tem aqui do canal, então vamo que vamo. Aí ó, o Baleate tá aqui no fundo, e a praia de fora já é ali ó. Aí pessoal, ó, essa é a praia de fora, por que que a gente não acessou por aqui? Porque essa praia aqui também é acessada somente por trilha, então a gente preferiu acessar lá por Palmas, porque o nosso próximo destino vão ser lá pra frente né. Pra quem não sabe, a gente, esse vídeo aqui tá sendo gravado, enquanto a gente tá aqui, com o Governador, fazendo o projeto Zerando o Governador Celso Ramos. Onde a gente já explorou metade das praias da cidade, e vamo explorar a outra metade. Cara, tem cada cantinho sensacional, e se tu quiser conferir, corre aqui no canal, e maratona ali o Zerando o Governador Celso Ramos, que tu vai achar muita praia incrível. Bom, aí galera? Ó, se despedimos por aqui, apresentamos pra vocês a... Praia do Baleate. Alvirem, cuidem e preservem, a natureza ela é minha, ela é tua, ela é nossa, e a gente precisa cuidar. Venham, se cuidem, sapatinho fechado igual eu disse, tragam água, um lanchezinho pra trilha, não deixem nada além de pegada, levem todo o lixo de vocês, inclusive os orgânicos. Muita gente acha que pode jogar no mato, mas não é legal jogar no mato. Então vamo lá, se cuida galera, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, se não, já viu né, o YouTube não vai te mostrar nenhum vídeo meu se tu não ativar o sininho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.